Alô você que está curtindo o programa Fatos e Imagens, falamos direto do grupo dos três, é meu amigo, bailão, 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 com ele, Serginho Toledo, você acompanha aqui no Fatos e Imagens. E aí, Tião e Roselena, só sacudindo, que beleza, vamos nessa, só no sapatinho. É o chote mais apaixonado do Brasil Você é a maior paixão que tem em minha vida Meu amor bateu em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrei o ninho nos meus braços e mandei pousar Assim como Deus criou o inverno e primavera Fez mulher e homem a bela e a terra Criou meu peito só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e primavera Fez mulher e homem a bela e a terra Criou meu peito só pra te amar Teus olhos só pra te amar O meu mundo ter ouvido ao conhecê-la Em meus braços quero tê-la Vim do céu pra você ser minha estrela Você é o meu melhor domingo de sol e calor Tô achando que ele me incendiando o meu coração Meu corpo se estranha no meu como se fosse a vida Trazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem ama alguém assim vira um leão domado Criou meu peito só pra te amar A vida é pequena pra tanta paixão Criou meu peito só pra te amar 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 Tô até dançando Tá até dançando ali Filmando e dançando Só de te ver acho que vale a pena Aí de você se eu te puser a razão Esse teu corpo de pele morena E veneno de excitação E eu tô aqui doido e quem me siga Tô muito louco, tô de autasção Você é minha vitamina e cura Minha mistura de velho e de mal E meu coração valeu Você é excitado Meu corpo vivo é difícil do querer O teu penas, amor e pé É um bocado que eu quero comer outra vez, outra vez Meu coração vai ser excitado Meu corpo vivo é difícil do querer O teu penas, amor e pé É um bocado que eu quero comer, eu quero É, é no piseiro O balanço gostoso Outra vez Vai, mortadela A de te ver acho que vale a pena Aí de você se eu te expuser as mãos Esse teu corpo de pele morena Minha venena de excitas Eu tô aqui, tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de autas Você é minha vitamina e cura Minha mistura de velho e de mal E meu coração vai ser excitado Meu corpo vivo é difícil do querer O teu penas, amor e pé É um bocado que eu quero comer, é um bocado que eu quero comer É um bocado que eu quero comer, eu quero, eu quero Vai, vai, vai Na beijadinha Você tá gostando, né Outra vez Só alegria, só alegria Olha Programa Fatos e Imagens Fala direto do grupo dos 13 Hoje com ele Serginho Toledo Do Imbanda Casa Cheia Sucesso E a gente tá muito feliz Mais uma vez De registrar Serginho Toledo aqui Em nosso programa Boa noite, Serginho Meu amigo Jorge Alex Que honra Mais uma vez Nós juntinhos Sabe que nós fazemos uma dobradinha Onde nós estamos É só sucesso, rapaz Eu vou te contratar O ano e todo Porque vocês trazem Além desse trabalho Jornalista que você faz Maravilhoso Essa cobertura Vocês são Muito positivos Uma energia muito positiva Então é sempre muito bom estar juntinho de vocês E hoje aqui É a primeira vez No grupo dos 13 Eu nunca tinha tocado aqui Toca em 3 dias Já há muitos anos E hoje é a primeira vez No grupo dos 13 E Olha É uma coisa É uma coisa Impressionante Aqui A própria diretoria Tá dizendo O recorde de público Aqui hoje No grupo dos 13 Maravilha Maravilha E Só agradecer O papai do céu Tá dando saúde Pra nós E saúde Pra esse público maravilhoso Que acompanha o nosso trabalho É Agora há pouco O senhor Aurélio falou ali Que é o Melhor baile Deste ano E eu conversando com a diretoria E com algumas pessoas aqui Colaboram com o grupo dos 13 As mesas Todas vendidas Antecipadas Casa cheia Um ambiente realmente sensacional Mas isso tudo Se deve também ao carisma E o grande profissional Que é o amigo aqui Parabéns mais uma vez Obrigado Obrigado Isso é um conjunto de coisas A gente procura fazer um trabalho ali Da melhor qualidade Procura cantar pra todo mundo Um repertório bem variado E Mas Não basta só aqui Tem que ter essa Essa troca de energia Do público Você vê aonde nós estamos Nós recebemos esse carinho do público Além do pessoal aqui de 3X Tem várias cidades da região O pessoal vem É alegria o tempo todo Então é Coisa de Deus mesmo Pode ter certeza Que o Papai do Céu Tá sempre juntinho Conosco Com todos nós Bom Agora Aqui na nossa região Próximo evento Com a sua presença Em Paraíba do Sul Quero convidar Todos vocês Dia 29 de outubro Vai dar num sábado Dia 29 de outubro Eu quero ver todo mundo lá Lá na Gianete Paraíba do Sul Pertinho aqui de 3X Então 29 de outubro Sergito Oledo de Manda Em Paraíba do Sul E vocês não estão convidados Vocês estão intimados Intimados A comparecer E o Jorge O Jorge e o Alex vão estar lá Com certeza Tamo junto Tamo junto Tamo junto Bom, Sergito Eu quero agradecer Mais uma vez A sua participação Parabenizar Por este grande evento Que está sendo realizado aqui Agora eu vou deixar Você fazer o seu lanche Que saco vazio também Não para em pé não Meu compadre Não, nós já Nós já jantamos Eu nem vou comer nada agora não É um paradinho que fizeram aí Nós já jantamos E Outro eu vou dar uma beliscadinha Uma água que boi não bebe Vamos para lá Baixinha E Mas Porque esse é um brinque Tá frio Mas eu estou Sempre às ordens de vocês É sempre um prazer Estar juntinho de vocês Tá certo Eu que agradeço Que Deus abençoe Cada um de vocês Todo mundo Tá certo Muito obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço Participação de Serginho Toledo Você acompanha aqui no Fatos e Imagens Direto no Grupo dos Três Serginho Toledo Só vai embora Depois que cantar uma canção Pra cada um de vocês Todo mundo tem o direito De ouvir a música que gosta O estilo que gosta Tá certo? Essa canção Eu vou atender a várias pessoas O maior de todos os bolés Ao som do Tchá 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 Pensa-me, pensa-me amor Como se fosse essa noite na última vez Pensa-me, pensa-me amor Que tenho medo e perdete, perdete depois Pensa-me, pensa-me amor Como se fosse essa noite na última vez Pensa-me, pensa-me amor Que tenho medo e perdete, perdete depois Quero tenerte muito perto, mirar em tua voz Verte junto a mim Pensa-me que talvez amanhã Eu já estaria longe, muito longe de ti Pensa-me, pensa-me amor Como se fosse essa noite na última vez Pensa-me, pensa-me amor Que tenho medo e perdete, perdete depois Pensa-me, pensa-me amor Sempre que te pregunto E quando, quando, quando me dão Tu sempre, sempre me respondes Quizás, quizás, quizás E assim, passados dias Eu, desesperado E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Quizás, quizás Por que tu, mas que tu Hasta quando Hasta quando E assim, passados dias Eu, desesperado E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Um absurdo Cha-cha-cha-cha Do merengue Arrumba Arrebaba Otra vez Quem será lá que me queira Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Mas, eu não sei Se ela pode encontrar Eu não sei 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 Se volverá a viver Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ela sentei que me verá feliz como de um lar Quem será ela que me quer? Quem será? Quem será? Quem será que me dá seu lar? Quem será? Quem será? No tche-tche-tche Nos teclados, maestro Antônio Na sanfona Evandro Mas eu não sei se ela pode me encontrar Eu não sei, eu não sei Eu não sei se vou ver aquele Eu não sei, eu não sei Mas, vamos variar Depois do tche-tche-tche Vamos fazer uma rocha agora, uma rocha Nossa homenagem a Marília Mendonça Grande Marília Mendonça Ô meu bem, aceita que dói mesmo, tá? Grande Marília Mendonça Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, visei na voz E ela me deu um pó Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora Do que eu já tive em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como o desunidado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói menos Mas meu amigo ali gosta do amado Batista Sanfoneiro eu deixo com você Quero te dizer baixinho É o amado, é o amado Batista Com todo carinho Arrocha Arrocha Porque eu sinto por ti Espero Quero Uma chance sua Dessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do teu coração Essa hora nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos Ai que bom E quando essa chance chegar E quando essa chance chegar E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do teu coração Do teu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos Ai que bom Espero Uma chance sua Dessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do teu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos Ai que bom E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do teu coração Nessa hora nem quero pensar Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos Ai que bom Chegando até o chumagué Chegando até o chumagué Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Eu vou te deixar Eu vou te deixar Estou indo embora Eu vou te deixar 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 Só você Só você Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Senhor Senhor Me perdi Me perdi Entre os seus cabelos Tantos Tantos Tantas palavras Tantas palavras Num belo sussurrar Paixão 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 assim Não acontece Todo dia Um Cheia de charme Um Desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um Desejo enorme De revolucionar De revolucionar Me perdi Me perdi Entre os seus cabelos Tantas palavras Num belo sussurrar Paixão Paixão assim Não acontece Paixão assim Não acontece Todo dia Um Cheia de charme Um Desejo enorme De se aventurar Cheia de charme 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 Aquela viagem dos anos orados, anos setenta No New West, to celebrate No Chai Krakow, we can't even hope to give away No Pochers, we know something Made up of the hill that I might see No April, no flowers No42, no Santa, they will Do the love of the hill Pagawriri, is Sandy 3 Meilabody, he wrote a life, my case Alô, Thiago. Alô, Letizia. I just called to say I love you I just go to say how much I get I just go to say I love you And I'm in the front, the bottom of my mouth No summer's wild No art, I'll lie No avance, I'll lie to you I'll rest No autumn breeze No falling in No river, the boat, the flight, the sight, the sky No libre set No Halloween No give it a share of Christmas No joy you break For our evening Oh, sunny I just go to say I love you I just go to say how much I get I just go to say I love you And I'm in the front, the bottom of my heart Oh, my heart Oh, my heart Mais Abraço pra minha amiga Carminha A minha amiga aqui Vou fazer Roberta Miranda É minha amiga aqui de Três Rios Falou que eu tenho que cantar Roberta Miranda A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Um rosto tão bonito Esse verde Na indiferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Seu amor está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor, amor, amor Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Alô, bigode Despe minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser o sol Você nada entendia Que tudo tinha esperado Nas horas mais sublimas Do meu eu Vá com Deus Seu amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor, amor Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Oh yeah